O que é o cogumelo frágil? Muitos por aí, que é como esse aqui, que é uma... parece uma prateleira e são uns muito grandes. E ele é feito do mesmo material, ou seja, são as mesmas células, só que elas têm paredes engrossadas. Então, ela pode ficar de uma consistência diferente. Uma outra coisa interessante, a gente vê uma parede assim tão frágil, mas na verdade a gente tem, numa floresta, 95% das árvores estão conectadas por essa rede microbiana, que são feitas de fungos, de micério fungico. Então, eles são importantes para a manutenção, não só por serem decompositores e disponibilizarem toda a matéria orgânica. Uma coisa que nós vimos também aqui durante a caminhada é as madeiras podres, que estão ficando esponjosas. Foi fácil de quebrar, porque ela já estava em estado de decomposição. Os fungos são os únicos organismos na natureza que são capazes de metabolizar, mineralizar a madeira até chegar a CO2 e água. Ou seja, ele desfaz completamente. E a madeira, ou seja, ela é uma estrutura rígida. A célula vegetal é composta por três polímeros principais. Nós temos a lignina, que eu vou mostrar aqui na apresentação, que é o que garante essa resistência mecânica. M celuloses, que são tipos de açúcares diferentes. E, finalmente, a celulose. Os fungos que são degradadores de madeira, o objetivo, assim como os demais fungos, é chegar no açúcar, é chegar na celulose. Só que eles têm enzimas capazes de metabolizar a madeira. São enzimas extracelulares. Muitas dessas enzimas, elas são já comercializadas. E são utilizadas em processos industriais. Então, desse complexo da lignina, lignina peroxidase, manganês peroxidase, lacária, lacase, elas são enzimas relacionadas à biodegradação. Essas enzimas, elas são muito utilizadas em processos de bioremediação. Por quê? A macromolécula, que é a lignina, que o fungo tem capacidade de metabolizar, por não ser uma enzima que tem muita especificidade, ela consegue atacar substratos que sejam parecidos. Então, a gente tem muitos contaminantes com estruturas de difícil degradação, como são, por exemplo, aqueles anéis fenólicos, que estão presentes na lignina, que essas enzimas conseguem metabolizar. Então, eles são excelentes para a utilização em processos de bioremediação. não apenas de reciclagem da matéria orgânica, que favorece o crescimento das florestas, mas também para a metabolização de compostos tóxicos. Eu não coloquei aqui o meu e-mail. Ah, não, está aqui. Me fez aqui. O meu e-mail.com.br Alguém perguntou. Então, agradeço muito o convite da doutora Elia e da toda a equipe do CAEB, que está ministrando esse curso. Eu procurei resumir as informações que eu considerei mais relevantes, mas realmente, gente, quando a gente fala do fantástico mundo dos cogumelos, eu espero que você saia. A importância fundamental que eles têm é na manutenção das florestas, é no controle do clima. Eu vou mostrar para vocês um trabalho recente. Foi publicado esse ano, onde eles fazem esse mapeamento global do subsolo, mostrando as conexões desses fungos com determinadas árvores. Então, ambientalmente, eles são organismos fundamentais para o nosso planeta. Mas eles são produtores de enzimas, são produtores de antibióticos, são produtores de pigmentos, eu vou estar mostrando alguns aqui para vocês, de bioaromas, de fármacos. Quem aqui já consumiu algum produto, mesmo que seja fitoterápico, proveniente de cogumelo? A pericilina, não é? A pericilina é. Eles são produtores de vários antibióticos muito potentes, né? Eu tomo o cogumelo do sol, que é o agargos do azeite. Desde o seu imunológico, lá em São Paulo e em São Paulo. Então, eles têm vários que são ótimos para aumentar a imunidade. Eu vou comentar, a parte dos comestíveis eu deixei para a segunda parte aqui da apresentação, para ficar mais perto do almoço, do brunch, né? Mas desses comestíveis, tem alguns, por exemplo, tem um que é maravilhoso, tem uma produtora de tabuão da Sé, que está produzindo, a Juncal Brasil, que é um cogumelo que parece um ursinho polar. Ele é peludinho, lindo demais. É um fungo de fácil cultivo e ele, além de tudo, ele é medicinal. Então, o interesse dessa produtora é nas propriedades medicinais. Se encontrou que ele é preventivo de Alzheimer, fortalece o sistema imune, entre outras propriedades também. E é um fungo comestível. E é maravilhoso. Não é comercializado aqui, pelo menos popularmente. Eu sei de uma produtora, que é de Santa Catarina, que produz. Mas aqui em São Paulo, fora a Maria, que é da Juncal, o comitê-se dela é na área médica, então ela vai só utilizar para o extrato e para o consumo próprio. Infelizmente, não é comercializado. Mas é um fungo maravilhoso. Então, assim, é um mundo que tem muitas aplicações boas. Na indústria de alimentos, a gente tem muitos exemplos, né? Os queijos, tem todas as bebidas fermentadas. A gente não pode esquecer que as leveduras são fungos também. E uma coisa muito interessante, a gente vê uma levedura, a gente fala que é uma célula unicelular, que é uma célula. A gente vê um fungo filamentoso, como esse que vocês vão poder depois olhar aqui nas plaquinhas. Ele vai formar um tapete aqui no meio de cultura. Mas tanto a levedura, quanto o fungo que é dito filamentoso, eles são uma única célula. Então, o fungo ainda é considerado o maior organismo vivo aqui do nosso planeta. Por quê? Tem locais, no Oregon, por exemplo, que o mesmo fungo, ele se espalha por mais de 8 mil metros quadrados de água. É o mesmo miséria. É o mesmo DNA. Então, isso é impressionante, né? E aí, gente, a gente vai, historicamente, imagina como surgiram os fungos, né? Como eles vieram? Eles vieram depois, como, né? Então, eles estão antes que as plantas estivessem aqui no nosso planeta, nós tínhamos florestas de fungos, como esses que vocês veem aí, que são chamados prototaxites. Esses prototaxites são organismos terrestres que são encontrados só fossilizados, tá? Eles são da época do silúrico e devônico, então, aproximadamente 420 a 350 milhões de anos atrás. Então, nessa época, a gente tinha fungos gigantes aqui, né? Aí, a gente faz uma correlação com esse fungo lá que toma conta, né? De uma área de mais de 8 mil metros quadrados, um parque inteiro florestal, que é um único organismo. Nessa época, aqui, os fungos tinham de 8 metros a 6 metros de altura. Foram encontrados fossilizados. Então, eles já tinham feito uma coleta, os arqueólogos tinham encontrado em 1859. Porém, pelo tamanho, eles acreditaram que se tratasse de uma árvore. Só em 2007, ou seja, recentemente, que os geólogos, então, confirmaram que, na verdade, não eram árvores, mas sim fungos. E aí, esse organismo, que já é extinto, foi chamado de prototaxites. Então, a gente não é só imaginável se a gente morasse no mundo, né? No meio dos cogumelos gigantes. Então, como é que a atmosfera, nessa época, tinha luz solar suficiente, o aquecimento era adequado, eles já poderiam, porque o fungo não precisava, ele pode, ele tolera a radiação, né? Mas ele não precisa de luz, né? Para sobreviver. Depois vieram as plantas. Então, com a chegada das plantas, na verdade, esses organismos gigantes se extinguíram, continuaram ligados às plantas, porque também foi detectado esses micérios de prototaxites fossilizados, invadindo tecidos de plantas vasculares. Então, isso é muito bonito, porque, na verdade, na natureza, não se fala em competição. A natureza, ela é colaborativa. Então, não é porque as plantas competiram com os fungos e eles desapareceram, mas porque as condições foram outras e os fungos deixaram de estarem presentes naquela forma gigantesca, tomando conta de tudo, vieram as plantas, então, eles associados às plantas, eles fazem... Por isso que 95%, esse é um trabalho recente, publicado em uma revista científica, mostrando que 95% de todas as plantas estão conectadas com os fungos. Isso é muito antigo, né? Então, eles permanecem aqui, só que de uma outra forma. Ainda, às vezes, a gente encontra cogumelos gigantes para o nosso parâmetro, que a gente pode enxergar o tamanho dessa mesa aqui, mas não mais esses de 8 metros, né? Mas também, assim, são admiráveis. Esses maiores têm uma região específica, mais tropical? Esses maiores que se encontram ainda aqui? Isso. Ah, e, em geral, na verdade, nas regiões mais frias, na Sul, América do Norte, por aí, enquanto estão presentes os maiores para esses ectomicorriscos, que são esses que a gente visualiza. Aqui, gente, uma coisa bacana. O cogumelo mais antigo do mundo aqui é brasileiro. Foi encontrado recentemente, faz uns anos atrás, fossilizado no Nordeste. Tem 115 milhões de anos, e o nome dele é Goldy one garicitis magníficos. Tem 5 centímetros de altura. Na classificação, os fungos, logo que eles começaram a serem observados, estudados, se acreditavam que eram plantas ou que eram animais, porque tinham características que era... Bom, não era uma planta, não fazia fotossíntese, porém, não era um animal, mas ele armazena glicogênio, assim como os animais armazenam. A célula vegetal tem quitina, assim como os insetos possuem. Então, não sabiam se eram... Até que, finalmente, em 1969, que nem faz tanto tempo assim, se a gente for pensar, eles ganharam um reino à parte. Então, atualmente, a gente tem plantas, animais, bactérias, arqueias, e tem os fungos também, como um reino, então, independente, porque ele tem características que são únicas, que os distinguem, ou seja, quanto mais distantes os ramos que a gente observa aí, maior a diferença. Então, ele é muito diferente das plantas, né? Estátua em todos, de um ancestral comum, mas ele está distante de bactérias, das aquéries, dos organismos pro-cariotes que vivem em condições extremas, e estão mais próximos, em todo caso, dos animais. Aqui, só para a gente começar a falar sobre eles, os principais grupos que a gente encontra na natureza, que eu citei aí no e-book, na verdade, eles pertencem a dois grandes grupos, né? Um deles são os cogumelos, chamados aqui, os basídios micertos, e o cogumelo, assim, cada unidade dessa seria uma ifa, mas o conjunto de ifa se chama micélio. Esse micélio, ele pode ser só vegetativo, ou seja, pode crescer, sem formar um corpo de frutificação, como esse que a gente vê aqui. Quando é que ele forma corpo de frutificação? O fungo só vai formar esse corpo quando ele exaurir as fontes de carbono e nitrogênio. Então, aqui, como ele já está todo podre, a madeira, ele frutificou. E essa, na verdade, quando ele frutifica, é uma forma de ele espalhar os seus esforos, né? Mas, em geral, ele vai estar ou numa condição de estresse, ou um estresse em termos de nutrientes. Então, ele se espalha, né? Ele vai escorular e colonizar outros ambientes. Basílio miceto é um nome dado que são dessa célula, que parece um basílio, é uma célula que se diferencia do mistério vegetativo e forma os basílios. Cada pontinho desse vermelho é um esforo. Tem alguns basílio micetos que têm cada esforo como se fosse um indivíduo diferente, que a gente chama de tetrapolar. Normalmente, os mais comuns são bipolários, ou seja, como se fossem dois indivíduos diferentes. Então, cada esforinho vai dar origem a um outro cogumelo igual, porém, com características genômicas diferentes. Tem aqueles que são iguais também. Então, tem todas as possibilidades. Aqui na lamela, essa parte de baixo que a gente vê aqui, essa parte é muito variada. Pode ser poros, pode ser lamela, pode ser em forma de forma, mas todas elas, elas vão abrigar essas células basidiais que são os produtores de esforos. Por exemplo, esse fungo aqui, que agora ele está sequinho, que a gente encontra aqui em abundância, que depende da época, é um fungo comestível, auriculare, e ele é um basílio miceto também. só que o basílio dele, teria que cortar, fazer um corte estológico para poder visualizar. E a gente vai enxergar essa forma aqui, só que ele é um basílio fragmentado, ele vai ter várias partes e os esforos saem por aqui, por aqui, ele é diferente, mas é uma célula basidial ainda assim. Então, ele pode ser essa parte fértil aqui, tem várias formas. Cada uma dela, como cada membraninha dessa que vocês veem aqui, tem milhares dessas células dessa forma aqui. Então, aqui está representado ali. Esse caulezinho, na verdade, se chama estipete e o que chama de chapéu se chama pilho. Então, o chapéu não é mais comum. Bom, esse outro pequenininho aqui é um ascomiceto. Ascomiceto é diferente do basílio miceto. Olha, aqui a gente tem uma célula com fusão de dois núcleos, forma um núcleo diploide. Aí a gente tem essa divisão, forma quatro núcleos diploides e forma o asco. Esse asco é uma célula fechada que tem um porozinho em cima para a liberação dos esforos. Diferente desse aqui, por isso que a gente fala que os basílio, na verdade, eles são, vou usar isso aqui para mostrar, que os basídeos, eles estão considerados dentro do grupo dos fungos os mais evoluídos. Por quê? Pela forma de dispersão de moros. Então, a célula está aberta e elas são facilmente disseminadas pelo árvore, por incertos, enfim. Esse aqui é um outro basídeo miceto que é lindinho. Alguém me trouxe agora no final. É o chão esquizófilo comune. Vocês podem ver as namelas aqui bem delicadinhas. É um ótimo degradador de madeiras. Posso passar? Para o pessoal poder enxergar? É comestível, gente. Os esforos, ou seja, os basídeos, saiam nessa região aqui, amarelinha. Depois a gente vai poder olhar com a lupa, vocês vão ver que cada porozinho desse vai ter um monte daqueles... A gente não vai conseguir enxergar o basídeo, porque, na verdade, eu estou chamando de microscópio, mas é uma lupa, né? Mas a gente consegue enxergar o poro. E olha só, foi difícil escolher as fotos. A apresentação está ficando muito grande, tem muito fungo lindo. Aqui, só nesse um slide, vocês têm cores, formas diferentes. É o primeiro, que é o característico, que aparece no desenho animado. é o amanita muscária. Ele é um fungo, é um ectonico risico, assim como o portinários, que é esse roxinho, que nós já coletamos aqui no CAEB, em uma das oportunidades. E o lactários deliciosos, que aí a foto até nem está tão lindo, mas é um fungo inteiro cor de laranja. Ele é muito delicioso. É o lactários deliciosos, né? Uma espécie. E é um fungo que, para ter certeza que ele vai ser parte, e ele sai um líquido verde de dentro. É ele mesmo. Então, é um fungo comestível. Qualquer? Esse aqui é. Na verdade, eu esqueci, é o apontador. Esse aqui é. Ele é bem de pão de laranja, acho que tem uma outra foto dele. Lactários deliciosos. É um fungo, não é? Eu me posto isso ligado a meninos. E ele é maravilhoso. Gente, esse aqui, alguns de vocês já me mostraram, tem fotos que tem no sítio, né? Aqui na doutora, eu também tinha outra vez também. Ele é muito comum. É um fungo comestível, coprilos. E ele é, só que ele dura pouquíssimas horas. É de 6 a 12 horas. E aí depois ele começa a se liquefazer, e ele vira só uma massa preta de esforos. Eu recebi fotografia, pelo menos quando chegou hoje em dia, já não tinha mais nada. Mas é um fungo comestível. E ele dá em grande quantidade, né? Esse aqui, vocês devem estar reconhecendo, talvez não. Porque aqui, um fungo esse aí, gente. Vocês já compraram, já consumiram. É um chimé. É difícil de encontrar aqui o amarelo, mas é o citrino. Mas ele é comercializado já. Então, eu já comprei bandejinhas, que eles, acho que para ficar mais vistoso, tinha o amarelo, o rosa e o branco na mesma bandeja. Fica lindo. São todos pleurótus. É o mesmo gênero, que tem diversas cores. Vários do rosa, azulado, cinza, escuro, amarelo. Tem várias cores. Então, aqui é o pleurótus, aqui é o pleurótus também. Esse outro, Tramex versicola, a gente encontrou um, que é um, esse aqui, eu disse que é o mesmo tipo, mas não era o mesmo. Ele vai formando essas, parece meio tigrados, estava em cima. O azul, ele tem uma, uma proteína, que é a, essa PSK, que ela tem uma ação, imunomoduladora. E aí já é comercial também. Então, eles comercializam lá, fazem a extração, dessa proteína. E o pigmento, ele dá pigmento esse, que dá o pigmento azul? Esse pigmento azul. Eu, na verdade, eu nunca vi ele aqui, no Brasil, nas vezes que eu sei para coletar, mas, é um fungo que, talvez se encontre por aqui. Ramalha, esse é um outro fungo, que ele tem diversas cores, de branco, laranja, cor de coral. Na verdade, ele é muito comum, nessa rapineira, com graninha e tal, mas, assim, ele tem um cheiro muito forte, aí você pode informar, né? Talvez até seja comestível, mas o cheiro é insuportável, né? É um mau cheiro, na verdade. Mas, assim, é um cheiro, que atrai muito insetos, né? Vocês estão vendo aqui, mosquinha e tal. Então, esse cheiro, é justamente para a tração. Por quê? Os esforos, eles vão estar nessa massa escura, aqui dentro, desses falos. Então, o inseto vai, vai carregar nas patinhas, né? E vai disseminar esses esforos, por aí. Ele começa com uma bolinha branca, e depois ele abre e forma-se essa estrutura. Então, ele até seria comestível, mas é... Esse outro também é do mesmo grupo, o gasteromiceto, que é fora o vermelho. Esse outro, esse aqui que nasce como uma bolinha, assim, são gasteromicetes. São todos do grupo base de homiceto, que eu mostrei ali no início. E esse também, ele é um cheiro insuportável. Então, essa... Essa massa preta que vocês veem aqui, são os esforos. Então, esse cheiro é para a tração, justamente, de insetos, para poder fazer essa disseminação para outros locais. Então, ele começa com um ovinho assim, ele abre e forma essa estrutura. Um minutinho, só quero ir para... O nome do gênero, asterostromo. Dá para ver, pode dar o seu cheiro. não, 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 não. Essa pena do povo. Ele é pequenininho, falta destacando ainda, mas ele é uma coisa assim. Assim como o Platos, aquele bonito que serviu lá, ele começa pequenininho, é um ovinho branco, ele abre e fica aquele cor de rosa lindo, né? Pode passar, sim. E os biomas inescentes, gente? Eles são maravilhosos. quem estuda como bioluminescente tem que coletar à noite, então tem que sair na expedição onde estiver iluminado o mato, então tem um biólogo que até escreveu, se essa trilha fosse minha, eu mandava, eu mandava iluminar com micélio e cogumelos luminescentes para o meu amor passado. Estão muito lindos, né? Nossa, olha o que é isso. Então, nessas condições de breu, ainda seria possível, né, fazer uma trilha com a orientação desses fungos verdinhos, que não só o basidioma é luminescente, mas também o isério luminescente. E tem, né? E tem, né? E a chance? Tem das lojas marcas? Tem. Eu vou mostrar. Tem, tem bem comum. É. Tem um grupo de pesquisa na USP, que eu vou só mencionar aqui, que eles fazem expedições diretas. Agora uma pergunta. É o mesmo abuso da gatunha. Exatamente. Eu vou mostrar o meio que ele é. Uma pergunta. Quando colhe, ele continua em brilho ou só quando está no chão? Não. Ele pode até brilhar, mas o problema é o... o Renan vai ficar por muito tempo também, né? Se eles vão deixar ele secar, ele vai acabar ficando desidratando. Eu pensei. Eu vou pegar uma luz, né? Você tira e ele passa. E o luminescente é porque é comestível também? Alguns são. Esse aqui eu não sei te dizer, na verdade, que eu peguei a foto e não sei qual que é. São alguns são comestíveis. Pode passar. Então, saiu um artigo recentemente, há dois anos atrás, onde eles estudaram o mecanismo e a modulação da cor dos ferrinhos. Olha que lindo ele é. Nossa. É maravilhoso, né? Esse é um outro, chama Estípticos panelos. Também ele é muito amplamente distribuído, mas principalmente no leste da América do Norte. Também em madeiras e decomposição. Acho que está fatiado, né? E aqui é interessante de vocês verem... E é conhecível? Não sei. Esse estudo não couve o luminescente, mas não sei. Então, pela aparência, não parece. Esse aqui é durante... Nem todos, né? Tem parte que está luminescente e partes não. Está vendo? E aqui está bem luminescente. Pode passar. Então, na verdade, eles têm um mecanismo que é o mesmo dos vagalumes. Então, ele produz, na verdade, aqui a oxiluciferina, ceto e a enolato, que são formas químicas um pouquinho diferentes, que elas brilham, né? Em comprimentos de onda diferentes. Então, um em tom de vermelho e outro em tom já de verde. Pode passar. A reação química do mecanismo de bioluminescência, que é o mesmo que acontece lá nos vagalumes. A gente tem, então, essa lase aqui, a oxi... A enzima luciferase, né? Que vai fazer a transformação, então, da luciferina, que é essa molécula aqui, na presença de oxigênio em emissão de luz. com liberação de água e oxigênio. Então, a enzima luciferase, que é a lase, que é isso aqui, no processo de emissão de luz. Então, vai precisar sempre que tem que ter a presença do oxigênio, né? E o fumo vai estar produzindo, então, essa enzima que vai fazer essa transformação para emissão de luz. Olha, aqui de novo, só para mostrar para vocês, esse é um fumo essencialmente brasileiro. Neonotopagos cardinieri. E vocês podem ver como iluminiscência 100 e crescendo em meio de cultura em placa de pé, em laboratório, emitindo luz. Nossa! É muito linda, né? Então, lá foi encontrado, está na notícia de 2011, o cogumelo que emite luz é encontrado no Brasil após 170 anos, né? Que eles não encontravam mais. Então, apareceu esse grupo de pesquisa da USP, né? Que coletou e identificou. que é aquele fungo neutrofalos que eu mostrei antes. Lá, eu tenho a U. Fá, Tia, hein? Fá, Tia. Olha, olha que coisa mais linda. Esse é o laboratório de bioluminescência de fungos, também lá do... Saiu uma notícia no Científico América do Brasil. E é interessante, caso alguém tenha, né, interesse, ou que ela fez uma coleta, quer entrar em contato, tem gente que estuda esses fungos. Esse outro maravilhoso aqui, ele é um fungo venenoso, mas ele é muito parecido com o outro comestível. Vou mostrar depois, mais adiante, na apresentação. Esse é um falotus, mas ele é um fungo bioluminescente. Então, ele fica meio... Essa forma é meio arrocheada, que vocês veem aí. E também vai produzir... Esse fungo, ele exala nos seus resíduos através dos poros e alguns desses resíduos são as enzimas luciferases, que são importantes para a produção de luz. O medicinal, ele não é comestível. Tem um outro dele, ele tem efeito antitumoral, esse aqui, chama-se de Nélon cerário. Mas, olha só, do mesmo gênero, a gente tem esse outro roxo, de Nélon cianocódio. Esses outros aqui, é um tipo de mofo, mas eu coloquei para vocês aqui, só para vocês verem a diversidade na morfologia e da cor. É o mesmo fungo que começa amarelo e depois ele fica dessa... Se ele tivesse maduro, né? Essa azeitoninha. Parece uma azeitoninha. Mas esse aqui é sensacional. Tem o outro... Pode passar. Outro slide. O outro, esse de Nélon pequi. Esse exudado vermelho, que parece sangue, na verdade, é um... Ele tem uma função anticoagulante que é parecida com a eparina. Olha! É medicinal. É medicinal. E ele tem... Olha, aqui é um vasídeum iceto. E vocês veem como é que é. Ao invés de lamela, ao invés de poro, ele tem como se fossem dentinhos. Então, esses dentinhos são onde estão os vasílios. E ele produz esse exudado vermelho aqui. Esse já foi coletado aqui em São Paulo. Um amigo que mandou foto esses termos, eu nem acreditei. Então, aqui é o mesmo gênero de Nélon e aqui de Nélon também. Muda a espécie, mas vocês veem que a forma é diferente, né? Mas é o mesmo gênero do mundo. Então, ele tem vermelho, azul, essa cor meio castanha, cinza, tem de várias cores. Esses maravilhosos aqui, os fungos azuis, gente. Esse aqui é um fungo que é comestível, lactários, que é comestível e o pigmento dele é utilizado na indústria de cosméticos. Eles fazem um cosmético para limpeza de manchas da pele. Esse aqui é o clorocibórea, aquele que eu acho que está lindo. Esse aqui é o entoloma. Esse é o fungo típico da Nova Zelândia, mas ele já foi encontrado, acho que não a mesma espécie, mas já foi encontrado desse gênero aqui no Brasil, em Santa Catarina. Esse fungo é aquele que eu mostrei para vocês antes, é o tramete, que é um fungo também com propriedade medicinal. Aqui é o fungo comestível, é um pleurótus, meio azulado. E aqui é um fungo que é a base de miceto também, mas ele cresce aderido à madeira. É uma poliporácea. Pode passar.